Música Para mim foi um prazer imenso conhecer Valença, porque Valença, não só o pintor, como o homem, representava muito para a minha família. Meu pai, Genel Augusto, tinha uma admiração pelo artista e pelo ser humano, então ele tinha uma amizade muito grande com Valença. Eu devia ter uns 16 para 17 anos e estava no ateliê de meu pai, quando uma vez o professor foi visitar meu pai. Na volta, meu pai pediu que eu desse uma carona e levasse ele em casa. E viemos conversando e tal, e eu disse que estava começando a pintar a óleo. Na saída, ele me presenteou, mandou levar em minha casa um cavalete dele. E eu achei aquilo de um gesto tão magnânimo, que eu fiquei encantado com a pessoa também que meu pai falava. Depois, não conhecer o professor seria muita ignorância menos, no sentido da palavra. Fiz escola de belas artes, sempre estive nos ateliês de artistas, trabalhei com meu pai e Valença sempre foi uma referência como pintor. A luz de Valença, a forma dele pintar a paisagem, a harmonia e o equilíbrio dos quadros dele, era uma poesia. Para mim, o jovem que estava começando, tinha uma admiração incrível pelo desenho, pela facilidade e com o gesto que hoje quase que é inexistente, da gente ver um pintor de cavalete pintando ao ar livre. Tendo toda a influência da luz, da sombra, da cor. E o fritor era um mestre. Tanto é que até hoje as pinturas dele, para mim, são contemporâneas. Valença é um pintor que vai passar dos tempos. Ele vai estar sempre presente. É um pintor erudito. É uma pessoa que vai transcender todos os modismos que vierem nas artes. Então, é uma satisfação imensa ter convivido e ter feito parte desse mundo em que existia Valença, Prisciliano, o belo na arte. Então, eu fico muito feliz em poder, com pequenas palavras, expressar o grande artista que nós temos na Bahia e no Brasil. Valença tem uma biografia fantástica, que hoje é pouco... As pessoas dão pouco valor. Mas o trabalho de pioneirismo, de sair para estudar na Europa, de ter o currículo que teve e de qual a qualidade que tem. Eu acho esse projeto fantástico, não só na Bahia, porque eu acho que era um projeto que começa em Salvador, mas eu acho que ele deveria percorrer o Estado, para que a gente pudesse ilustrar pessoas que quisessem ser ilustradas. E por Brasil. Então, eu acho que essa iniciativa é formidável, fantástica, e precisamos apoiá-la. Amém. Amém.